Quantas vezes você já saiu de um cinema pensando que queria que o herói não morresse e que o casal terminasse junto? Foi assim que nasceu A Gruta, um filme interativo onde o público escolhe os rumos da história durante a sessão. E a gente veio ver como é que isso funciona. Por que você escolheu fazer um filme assim, que é uma obra aberta, ao invés de fazer uma obra fechada? Eu estava lendo um livro do Júlio Cortázar, que é um argentino, e ele tem um livro que você lê os capítulos na ordem que você quer. E eu comecei a querer também fazer uma desconstrução também no cinema. Esse é um filme interativo, que a gente chama de filme-jogo porque ele é derivado daqueles livros-jogos, não sei quem aqui conhece. Estão vendo esse controlinho aqui? Quando ele está assim, escuro, quer dizer que não abriu a votação ainda. Aí o Dudu vai abrir a votação. Ficou azul, vocês podem votar. Vocês escolhem aí um, dois ou três. Depois de apertar o número, vocês apertam OK. Olha, é um sistema muito super simples. A gente construiu uma arquitetura de DVD, e os vídeos que a gente assiste é como se fossem menus, né? Você assiste aquele menu, aí ele termina, e é igual no filme. Quando termina o filme, a gente volta para o menu inicial. Em vez de para o menu inicial, você vai para o menu, que é onde você escolhe o que o personagem deve fazer. Luísa, Luísa, a gente não precisa fazer nada que você não queira. Ô, Luísa, vai ficar sozinha aí dentro. Até amanhã. Como é que você bolou esse esquema no roteiro? Quando eu era mais novo, eu jogava muito livro-jogo. Nesse livro-jogo, você vai lendo a história, e ele fala assim, Ah, você quer ir, quer fazer tal coisa, vá para a página X. Quer fazer outra coisa, vá para a página Y. E aí foi mais ou menos como escrever um livro desses, né? Só que a gente, igual no cinema mesmo, a gente tem que construir uma narrativa que vá num crescente, esse tipo de coisa. Teve também que calcular algumas coisas. Se o cara tiver, se a pessoa que está jogando tiver vindo de uma posição X para chegar naquele lugar, tudo tem que fazer sentido, né? Espera aí, Tomás, depois. Eu prometo que eu vou mais devagar. Tchau, tchau. 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 Obrigado.